A gente traz uma informação aqui da cidade de Paranaguá. Nessa semana, a construção da tão sonhada Ponte da Ilha dos Baladares avançou e chegou à fase de instalação dos pilares. Mais informações sobre essa obra na reportagem a seguir. Durante os próximos dias, os moradores da Ilha dos Baladares que transitarem pela passarela que liga o bairro ao continente irão visualizar a montagem da estrutura da nova Ponte dos Baladares. Serão instalados 14 blocos de fundação durante o processo de construção da ponte. A parte mais aguardada e que tira sim essa ansiedade do povo e a dúvida do povo da Ilha dos Baladares da ponte sair do papel ou não, que é a parte da estaca sendo cravada. Estamos aqui com o equipamento de ponta, aqui ao fundo, já bateram três estacas. São 200 estacas que vão ser batidas aqui na extensão inteira da ponte, na parte de terra e na parte de água. Equipamento, como eu falei, equipamento de ponta, que vai ajudar muito na agilidade dessa obra. Tudo aqui tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção. A empresa que vem executando os serviços usa maquinários de ponta, estacas tudo muito bem construídas, a fiscalização age, mas é uma empresa que vem executando os serviços a contento, assim, e o maquinário utilizado também de ponta. A obra total terá o custo de 16 milhões de reais, sendo 4 milhões do município e 12 milhões de reais do governo estadual. A ponte da Ilha dos Baladares é a obra mais aguardada da história do bairro, que é o mais populoso da cidade, com estimativa de mais de 30 mil habitantes. Então, a gente necessita, precisa urgentemente dessa ponte para dar o direito de ir e vir a todos, assim, né? E a gente está conversando com a população e vê a alegria das pessoas que querem um futuro melhor para todos os moradores do Baladares, para a sua família, que vai ser bem melhor para dar o direito de ir e vir numa hora, como eu falo, de trabalho, de saúde, de lazer também, que todos têm o direito, de repente, de sair à noite. Hoje, até hoje, com a balsa, às vezes a gente passa algumas dificuldades. E com a ponte, não. Com a ponte, todo mundo vai poder sair e voltar para a sua casa a hora que quiser. Há muito tempo, a população da Ilha dos Baladares pedia ampliação dessa ponte, né? E graças à intervenção do nosso prefeito Marcelo Roque, à aprovação da liberação desse dinheiro na Câmara de Vereadores também, hoje a gente está podendo dar início a isso tudo. Muito importante mencionar que agora vai ser, de fato, concedido à população da Ilha dos Baladares seu direito de ir e vir. transporte público, acessível, segurança pública com rapidez, atendimento médico, resgate, tudo sendo feito da forma mais célere possível. A expectativa é que as obras sejam concluídas até julho do próximo ano. E quando estiver pronta, a ponte irá ter uma estrutura que vai se encontrar com a passarela nas duas cabeceiras, tanto aqui do lado continental como também lá no bairro Ilha dos Baladares. Durante toda a extensão, entretanto, haverá um vão de até 3 metros e meio, separando as duas estruturas. Daqui a duas semanas também vão entrar para fazer na água. Terminando essa parte em terra, esse equipamento vai pela balsa até o outro lado da cabeceira para também começar a cravar as estacas do outro lado. E a gente tem uma previsão muito boa que ainda no primeiro semestre do ano que vem essa obra esteja realizada e realizar o sonho dos moradores da Ilha dos Baladares. É um sonho, uma conquista, uma alegria. Dizer também assim, Pierre, que bem no começo do meu mandato ainda, quando eu descia de carro ali, algumas vezes sentia a sensação de um dia nós podermos passar a ponte livremente, sem parar, sem ter que pegar a balsa. Eu sei hoje ver esse sonho se tornando realidade. Graças também à Câmara Municipal de Paranaguá, graças também ao prefeito Marcelo Roque, graças ao governador do estado, Ratinho Júnior, que destinou grande parte, a maior parte da verba, que foram mais de 13 milhões. Então, para nós é uma alegria. É um marco, vai ficar na história e a gente está muito alegre, muito gratificado por tudo o que está acontecendo. E eu sempre falo somente a agradecer a Deus por tudo. A nossa Ilha dos Baladares, eu acho que nunca foi tão atendida, tão olhada como está sendo agora. Então, para a gente como vereador, como morador, estar fazendo parte de tudo isso é alegria, é gratidão. De fato, marco histórico para o bairro Ilha dos Baladares e para o desenvolvimento do litoral do estado. A ponte ligando, então, a Ilha dos Baladares, aqui, a parte continental de Paranaguá, vai auxiliar muito o ir e vir das pessoas que moram nessa região da cidade, mas, principalmente, vai trazer dignidade. Essas pessoas não vão mais pautar a sua saída, o seu dia, de acordo com a maré, de acordo com a balsa, de acordo com chuva. Então, é de fato muito importante que essas pessoas tenham a dignidade de ir e vir, tenham a possibilidade de sair da sua casa em uma necessidade à hora que bem entender, ou, simplesmente, porque querem passear, querem um momento de lazer em um horário diferente. Eu tenho certeza que, daqui a 10, 15, 20 anos, a população vai lembrar da construção da ponte e vai falar como essa estrutura foi fundamental para elevar a qualidade de vida de quem reside na Ilha dos Baladares.